A presença do Pai Francisco durante o Laurentolo do Timor-Leste, o que é a história fúria para o povo do Timor-Leste, não sai memória inesquecível, não mostrou mensagem, não lição para a Neoluncira, a torre da reflexão para o rei da Nebe, a narra da Am, terra da Santa Cruz, terra da Santa Maria. Teu irmão, te acompanha a reportagem da Nebe, e amém para a Parana. Música Música Ia Laurentia, tolorençano o lorrecinido, fúle em setembro, tínam rejonrua o anolo resenhat, sai momento idem marcante, batimorou anhotu, liu-russe visita santo padre, Papa Francisco, mai Timor-Leste. Música Antes, amu Papa Francisco, tomei-dili, ia Laurentia, fúle em setembro, tínam, povo sir, hússica do município, desloca o lucona mai fatin sir, nebe preparado, hússi governa no igreja local, tu irideidek nehe la fatin provisorio. Sarani sir alacenti kolen, mai be contenti liutan, tandeit hakar kasoru, hodihare diretamente lidar máximo igreja katolica romana, tambai idene momento único no histórico ide batimorou anhotu, nebe selakontesetan iha tempo badak. Iha Laurentia, niduni, húú hússi tukunenda der, sarani rihumbarihum, comece o cupona dalam protocolo sir, tu irideidek nehe município, kobzetivu atusimu santo padre, hodihetambensa, hússi san pedro nehe sacelukne. Mas que condição clima nebe manas, sarani sir ho otas oin uen, inclui ema ho necessidade especial sir, entusiasmo tebes, karbandei rolas timor-leste ho vaticano, hodihakiler viva papa francisco. Dalansira ha futar ho arku, nebe nakonu ho sarani sir e iha lorane, ha húkeda su sirotunda Nicolau Lobatu, maito fatin descansa santo padre nian, iha nunciatura apostolica motayel. Enquanto iha aeroportu Nicolau Lobatu, presidente república Zuzera Mozorta, primeiro ministro Cairala Xanana Guzmán, no membro governo siraceluk, inclui representante santa sei iha timor-leste, monsenhor Marco Espridzi, arcebispo metropolitana Dili, bispo diocese maliana, padre, madre Sira, rei ngona iha aeroportu, hodih fo boas bindas bab santo padre. Amo papa francisco to iha aeroportu, iha tukurua liu minuto ruanulo meiudia, ho avião niu guini air, nebe acompanya russi cardeal Luiz Antonio Tagli, no jesuita António Espadaro, no papa nia secretario na inrua, Fabio Salerno, no Daniel Pelizón, guarda suiça pontificia, no zornalista siram. Hafoen tunu si avião, atuhakat mais sala VIP, labari kik na inrua, henkeda siha oin, hodih tara taiz, no idacelo, coferese e funamba santo padre, no dar símbolo domi, no hatudu mos, identidade timor niang, oin hirahetum visita, hu si bainaka. Hafoen ne, presidente república, no primeiro ministro, cumprimenta hodih benza santo padre, nia liman, nunemos, membro governo siracelo. Antes hakatama basala VIP, presidente município sanulu recintolo, inclui Rayoá, ho siira nia esposa, simu amupapa, alende ne, a gente siira iha aeroportu, barakmat, consegue hadau malu, ba cumprimenta, ho dihola benza amupapa, nia liman, mas kiamupapa, rasek, hetan seguranza maximo, ho si seguranza vaticanunian. Oin hirahamu papa saiu si aeroportu, dalan siranakono, ho ha kores, ho bandeira vaticano, no bandeira timor-leste, nian, sarane balu sa iha ileten, ho intensam, ha karakare santo padre, nia oin, tamba iha estrada, faten sirakwa zanakono. Enquanto iha rotunda, Nicolau Lobato, sarane balu, lori tais nahe iha estrada, klaran, no dar simbulu ida, ho dihatu do domim, ba sua santidade. Iha lorondahulok, santo padre, stade iha timor-leste, iha tukunen lorokraik, papa francisco, honne delegado sirak, ala visita stade, ba palácio presidencial, ho dihasoromalo, honne ni homologo, presidente república, no membro-governo sirak, inclui autoridade local, sociedade civil, no corpo diplomático sirak. Iha palácio presidencial, simu santo padre, ho cerimónio oficial, no labaric na entolo, oferece tais noifunamba santo padre, tu irkedas membro-governo sirak, cumprimenta santo padre. Iha seção carliman, ho membro-governo sirak, amopapa, consegue ratou mensagem verbal, ba ministra educação, atubela serviço diakliu, radia sistema educação, iha timor-leste. A mensagem russi, sua santidade papa, bahau rassi, russo para o ministério de educação, atubela serviço, o professor, ma nenes, a rua, e o teto e tionakata. A chave, ida, tu retan educação, tem uma qualidade, ma, ita tem que ir a professor, tem uma qualidade. Rui, danema, sai, do ministério de educação, halo, lá, ou na tempo, atunara, atama, é ma, mais serviço, o ministério de educação, ma, e be, tem que manter, critério, ida, ita tem que, tais, liu, se testa, e da dia, no ne, ita beletan, timorensi, o ansira, nebe, e a qualidade, atubela, sai, força de trabalho, do ministério de educação, a neção, e o atleta, e, 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 paixão, a, e, 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 O Centro não promove a sua dignidade, mas quase por cento de nulores em Lima, a população Timor-Leste tem, menos a gente tem todo nulo, com a idade de jovem. Bem, agora, remata o discurso, Santo Padre, qual é o Leão Teto, onde a Roma, que é a bênção do Timor-Lorçai. Timor-Leste, que é sabido afrontar momentos de grande violação, compaciente, determinação e heroísmo, vive hoje como um país pacífico, um país democrático, que está comprometido na construção de uma sociedade que fraterna e desenvolveu relações pacíficas com seus vizinhos no âmbito da comunidade internacional. Mirando o seu passado, o seu passado, e o quanto se conseguiu até agora, há motivos para confiar em que a sua nação também será capaz de afrontar as dificuldades e os problemas actuales com inteligência e claridade e criatividade. Confiem na sabedoria do povo. O povo tem a sua sabedoria. Confiem na sabedoria. Encomendo Timor-Leste e todos os habitantes a proteção da Inmaculada Concepção, sua patrona celestial, invocada com o título de Virgem de Aitana, que ela nos acompanhe e ajude sempre na missão de edificar um país livre, democrático, solidário e alegre, onde ninguém se sinta excluído e todos possam viver em paz e com dignidade. Deus abençoe, Timor-Leste, Maromak, Haraiq, Bansao, Dapá, Timor, Lorosai. Iha Laurence Sanulo Dader, halalmos visita apostólica balabaric-sira com condição de eficiência iha congregação Madre Alma. Congregação Madre Alma dedica-se-rein a an atutam matam balabaric-sira com necessidade especial no Ankiak-sira. Tambanei amupapa-rasik-maka-russo a caracatu visita uma Madre Congregação Alma-siranian iha Pantecalapadili bainheira amupapa-to-iha resinto Madre Alma-sira labaric-sira-iq-nain-tolu simu amupapa no iha labaric-mane-honaran aldo maka oferece a ifunamba amupapa hodeit-nia-zestu. Labaric-sira iha Madre Alma hatududuni-sira-nia-talento baluntanis-no-hamnasa-contenti tamba-papa-bele-sama-ayn iha sira-nia-fatin. Durante nia discurso papacar labaric-iq-ida neve toba iha carinha-laran non aldo na fatintur iha amupapa-ne-oin. Iha resinto Madre Alma-sira inansira-ham-rig forma kousou ansira neveho necessidade especial penhiramupapa-ha-katsai inansira-neha tudo sirane sentimento emocional. Rafaim visita a residência Madre Alma-sira iha loro nevehanesan visita mos catedral dili hodehalo encontro o bispo sir padre-madre seminarista no catequista sirhotu. No momento neve importante liu iha loro nemac santo padre preside misa solene iha ta sitolu fatin histórico neve São João Paulo segundo mos preside misa solene ba. Momento de neve sa iha nesan historia batimor-leste no santo padre rasig sa i-sas imbasarani timor nye fe catolico. Iha omilia amu papa francisco husu atu taumata malabarik sira no mos taumata ba. ferik atua sira tamba sira mac memoria raida nenian. Iha misa nere mata santo padre hatou mensan zimba povo timor-leste holia fuan metáfora atu cuidado hola faik sira nebenani ho hakmatek ma iha tassibun ho de maitata non op det non nye husu atu povo timor cuidad doan atu la vele besig balafo exira neben mensanzen ho liha fuan metáfora ne sa virali republiko ho ide ide nye interpretação tambane ben hira papa remata nye viazen iha ziang no seania ho de fila fali baroma vaticano iha vó papal nye padre konebater mula faik nebe papa use iha niha mensanzen depoiz di misa iha tacitolo timores a una cultura timor leste iha cultura nebe simples familia barak moris contenti familia nebe iha labarik barak bangira hau kualea konebala faik ne refere ba ide huse ra iliur nebe sobu imenia armonia hau hakara catete buatira hau gosta timor leste e io quando parlavo di cocodrilo parlavo delle idee che possono venire de fuori per rovinare questa armonia che voi avete te dico una cosa io sono rimasto innamorato timores antes a tu continuare viaza na apostolica bar singapura sua santidade encontro ho zovem timoroan hamuto krihuntolo i recentro convenção dili ho ditato li hella mensajem balu entre mensajem hirakne idem ma zovem sira tem que respeita idosos no labarik sira no russo atufo insai sira tem que cria paz ho di hamete liutam fraternidade e hana song idem idem Vamos lá. A jovem tinha que ter um barulho, mas não era uma vida. A jovem tinha que dar uma clara, e a jovem tinha que dar uma clara. Entre os jovens e os jovens, e os jovens. Durante a lorantulha, a visita apostólica em Timor-Leste, o que aconteceu com o sucesso do povo no Estado de Nihakarat. A jovem tinha que ter um barulho, mas precisava ter um barulho público, quando o serviço do protocolo do Estado considerou falha, e a natureza e a estandarização visitou o Estado Unido. A jovem tinha que ter um barulho, e o aeroporto Nicolau Lobato, mas que tinha uma formatura parada, o que o parque de segurança era, não se marcou na presença do que o Estado de Nihakarat, mas também tinha que ter um barulho para o barulho. O que o Estado de Nihakarat, que o Estado de Nihakrat, tem que ter um barulho para a fila, onde continuou a viaja na apostólica de Singapura, o que o Estado de Nihakarat tem que ter um barulho, e o que o Estado de Nihakarat. O que o Estado de Nihakrat, inclui muitos membros do governo do Equipo de Segurança, também o que o Estado de Nihakarat está em Singapura, até o que o Estado de Nihakarat. O Parlamento Nacional aprovou no Projeto-Lei Presidência no Protocolo-Estado com o número rito para sexto e a reunião final global com o voto a favor de Manolo Recensia, contra zero na abstenção e da promulgada ONU-Russi-Presidente-República, Zuzera Mozorta. O Ministério responsabiliza o Serviço-Protocolo-Estado-Unien e o Visita-Mupapanian, sendo que implementa o dia no evento Visita-Estado-Unien, lá sai organizado. Ligado ao assunto, o deputado Balomoça recomenda ao governo a sua formação do Membro-Protocolo e a sua instituição no Estado, a sua ser o serviço profissional e a sua lei em vigor. O Ministério do Negócio Estranzeiro vai cair com o protocolo do Estado, no cooperação do Ministério Estatal. Também não é uma que precisa de uma articulação, coordenação do evento ser, né? Se quer que ir à visita ao Estado-Ruma mais um livro, o protocolo do Estado tem que... O Ministério do Negócio Estranzeiro vai cair com o protocolo do Estado-Ruma mais um livro. Então, o Ministério do Negócio Estranzeiro vai cair com o protocolo do Estado-Ruma mais um livro. O Ministério do Negócio Estranzeiro vai cair com o protocolo do Estado-Ruma mais um livro. Instituto de Negócio Estranzeiro vai cair com o Instituto de Negócio Estranzeiro. A formação, o Instituto de Negócio Estranzeiro vai cair com o protocolo do Estado-Ruma mais um livro. A formação, cada instituição, a formação, quando tem regras protocolares. Então, o direito de lei é cair com o Estado-Ruma mais um livro. entre a Guarda Suíça e a Pontificia, no segurança do Ministério Nianbalo, e no momento do Santo Padre, que o viajo em Bafala e em Singapura. Durante o Papa Estadio, durante o Laurentolo e o Timor-Leste, tem segurança máxima do seu Equipo Pombo-Mutim, que se faz em Sireneve Santo Padre, mas que visita o ambiente Sireneve lá controlado, também o membro do Governo Balo, que é uma boa Sirene, mas que aproveita o nosso momento Sirene, onde basicamente o Papa não dá o malo atestimo benção com o seu Papa. Santo Padre, o mundo todo reconhece o nosso, e o nosso caráter, nossa imagem, nossa personalidade, e a simplicidade e aproximação do povo. O Santo Padre, o desejo é a cara, basicamente o povo. O Santo Padre, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a segurança do Papa, mas era muito difícil de fazer para fazer o dia que era em seu dia, muito tempo. Por isso, em escola do Vaticano era treinada, e da segurança do Papa, 24 horas de situação foi nisso e não era um problema com o Papa. Nós começamos ao dia e não nos tive nossa segurança, no pertencemos, e seja, na lei ainda não tinha fato de fazer o protocolo, nós havíamos segurança do Papa, O Santo Padre é o líder máximo de igreja católica, que o carácter, a simplicidade e a humanidade não se preocupa com o que é. O Senhor, a simplicidade e a simplicidade é que o Senhor, ele se preocupa com o Senhor e o Senhor. Nós decidimos usar o Senhor e o Senhor, aos seus sabores, que estão preparados, e nós nos rejeitamos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, é que nós nos rejeitamos. Nós nos rejeitamos a primeira reunião da casa de Santa Marta, e nós nos rejeitamos a segunda reunião. no bispo Sira. A gente tem uma visita para a Indonésia, em Timor, em Nova Inejo, em Singapura. A gente tem uma informação sobre que é o Timor, em Carreta, em Caramura, em Tulu. A gente tem uma secretaria, que é o faraó. A gente tem uma senhora, o senhor Tomás Cabral, o senhor ministro de Talbolau, que é o senhor, que é o Senhor. Não é o senhor? É o senhor. A gente tem uma senhora, que é a senhora. Eu preciso de todos os caras. Eu preciso de todos os caras. Isso é o senhor. Eu preciso de todos os caras. Mas depois, o senhor Tomás, eu preciso de todos os caras, o senhor, o senhor, Simples. Simples não é, avançou a custa, a... 10 mil, 8 mil, a 12 mil. Nela coisa, a carreta custa 30, 70, 80 mil, a gente tem que ser o que sabe. A gente simplesmente é tudo, né? Pois, nem a aproximação do povo, né? Mas o povo, né? Simpatia, não é? Não tem tempo de ver, né? Nela despreza, é uma foi, é uma quiat, é uma beitlaic, é uma morras, é uma fericatuas. Não é bem, né? Acuacotu, né? Meitarei, né? 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 Tudo bem. Durante, né? Lá o imunotoma, é uma morra de Timor, e Timor, é tudo, né? Cata que seja a Domi, Santo Padre, seja a Gosta, é o Santo Padre, seja a Lapuas, a carreira, a gente tem que fazer a meu Papa. A meu Papa, a minha semana, é que a gente tem que fazer a Timor, e a diferentes tempos. Isso, a gente tem que ver, que a meu Papa, a minha família, precisa ter, a dia, protocolos, a gente tem que fazer. Protocolos da União, protocolos da União, a gente tem que fazer normas, a gente tem que fazer. 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 如果你 não quer dizer, não é? A gente não quer dizer que é um oficial visitante. A gente que as pessoas que estão no votos estão os votos, tem o presidente da República ou o governo ou o parlamento. Quando a gente via friends atend some of them, enfim... a família, os amigos, os cairos que fazem parte de casa, eles estão sendo como a família da cidade. Agora, o padre disse a��라고요 oficial da Governança, eles disseram que a família da estado e o terceiro, e não dá pra mim também. na hora de segurança será papal e nem confusão bota e tem mistura nele se velha também tem ambiente ambiente estado-governo nem a relação entre presidência de fronte até vez uma vez ea falei que nem ia ambiente de membro governo estado-se que ele não vai me tarefa a rumora a sessirene mas a sessirene tilos né bom dia a zoa vencida jovem serne ea uma alguma forma mais fulina for na rua né para o que será oto presente camara município autoridade município seroto inclui serne a comandante israel pendentel município de O que é isso? se fico, membro balu, ele vai participar. Então, não precisa moral, não precisa reconciliação. Ainda não é uma luta, a menos conflitos. Quando nós vivemos, nós vivemos em CCDN, a maioria não vivemos em paróquia, não vivemos em juventude internacional e no mundo todo. E nós vivemos, nós vivemos, nós vivemos, nós vivemos, nós vivemos em barcata. Nós vivemos em oportunidade, e aí é uma boa palavra, tem que, bahnavá, Tinha Vang e aí é uma boa palavra, e aí é uma boa palavra, a gente tem que vermos, emBand, emAcenara, Eh, assim, e que realmenteiyeuumos, é uma boa palavra prazer, quarentena levante do trabalho, Amém. O Senhor Federal é o Senhor que você não se apresentou, Ou seja, o Senhor que você 느낌 me engano. Exatamente. E quando a gente se sentou agora... O Senhor, a gente não resista a santuária, mas lemos realmente, então é só o conselho com o Senhor Padre. Então tem que preparar a palavra para o Senhor e o Senhor, o Senhor de Deus para o Senhor. Santo Padre, não é? Ele não vai dizer que o Senhor não vai dizer. Santo Padre transmite a sua vida. Respeita, respeitar-se, reconcilia-se. Não é? 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 Santo Padre, não é? Respeitar-se. E diz respeito a sua vida, respeito a sua vida, a reconciliação. Ou seja, uma ideologia de uma política, mas a gente tem que reconcilia-se. Isso é muito triste. Eles estão resistindo. Eles estão tirando a informação de que eles estão ali. 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 Vai fazer... JOK. Elitam os casais nele. Além de trabalhar com a gente com o peregrino industrial deES생, ele tem que pedir que determinar rapidamente pras questões de arquiteto. Para a eyebrow de galã someone Jenner, deve ter 83 arraaintedino e a decisão operarna DNA. Ou seja, eles são tudo o benefício... No atributo ciracelo para peregrino cirá, alocamos o orçamento para cada autoridade municipal cirá, onde facilita peregrino cirá os municípios anulores em Tolu, e incluirem o nosso preparo para a acomodação para peregrino cirá, durante o orantolo relé e a capital dele. Música Música